de transporte, comunicação e obras públicas da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Estão presentes, além desta presidência, o deputado Celinho Sintrossel, remotamente, também o deputado Duarte Bechir. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas seguintes datas. Oficio do Sr. José Wellington da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piuí, solicitando seja analisada a possibilidade de criação de lei para a denominação de uma ponte no município, em 25 de 6 de 2021. Oficio do Sr. Fábio Bacheretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 3.709 de 2019. Oficio do Sr. Guilherme de Souza Barcelos, diretor de acompanhamento legislativo, em exercício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 6.969 de 2020. Ofícios do Sr. Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. prestando informações relativas aos requerimentos números 6.964 de 2020, 8.120 de 2021, 8.135, 8.136, 8.137, 8.138 de 2021. Ofícios do Sr. Fernando Marcato, diretor... Diretor Geral em Exercício do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 8.120 de 2021, 8.124 de 2021 e 8.138 de 2021. Ofícios da Sra. Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 8.133 de 2021. Ofícios do Sr. Gustavo Frederico Boeger, superintendente regional da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.134 de 2021. Informa ainda o recebimento dos seguintes e-mails da Sra. Lucy Lopes, informando que os passageiros da Gardênia continuam sofrendo com atrasos e ônibus ruins. Quero registrar também a presença aqui do nobre deputado Roberto Andrade, do vereador José Carlos Lovantino, solicitando soluções para a MG111, no trecho entre Alto Jequitibá e Maniú Mirim, que está cheia de buracos e para a ponte na mesma rodovia entre Maniú Mirim e Reduto, que está impedida de tráfego de grandes veículos. Informa ainda o recebimento do e-mail do Sr. Rafael Menezes Vieira Caldeira Anício, solicitando uma alteração na Lei nº 19.445 de 2021, para melhorar as condições de trabalho dos taxistas, que não conseguem competir com os veículos de aplicativo, do Sr. Rubem Maxwell, Magalhães Sobrinho, informando que os passageiros da Aviação Brasília Limitada, responsável pelas linhas de ônibus que atendem os bairros General Carneiro e Nossa Senhora de Fátima em Sabará, estão sofrendo com atrasos, ônibus sujos e mal conservados, inclusive com a retirada de circulação da linha 4675, aos domingos e feriados. Informa também o recebimento do e-mail do Sr. Milton de Souza e Silva, solicitando uma investigação no transporte coletivo da região metropolitana, com passagens caras e que não atendem à população. O Sr. Juliano Soares, informando sobre o descaso das empresas de transporte, falta de qualidade no atendimento à gratuidade, constrangimento de apresentação de documentos socioeconômicos no atendimento, solicitando a implementação da carteira social digital. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei, números 470 e 578 de 2019, no primeiro turno, 2.237 de 2020, 2.499 de 2021, em turno único, deputado Charles Santos. Projetos de lei, números 1.250 de 2019, 1.698 de 2020 e 2.538 de 2021, no primeiro turno, deputado Duarte Bestir. Projeto de lei, 1.155, no primeiro turno, deputado Celinho Sintrocel. Vamos, então, passar aqui para a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Compõe o quórum de votação. Os deputados, remotamente, deputado Celinho Sintrocel e deputado Duarte Bestir. E, presencialmente, deputado Roberto Andrade e o deputado Charles Santos. Vamos, então, abrir a nossa pauta e chamar aqui o projeto de lei 1.155 de 2015, que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. Autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Relator é o deputado Celinho Sintrocel. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente Charles. Com a palavra, a vossa excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1.155 de 2015. Relatório. A proposição de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior e resultante do desarquivamento do projeto de lei 398-2011, dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, por ela apresentado. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do regimento interno. Nos termos regimentais, em razão da semelhança de objeto, foram anexados a esta proposição o projeto de lei 1.304-2015 e 1.307-2015, também de autoria do deputado Alencar da Silveira Junta, o projeto de lei 1.961-2015 do deputado Elisbar Prado, o projeto de lei 4.564-2017 do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei 1.372-2019 do deputado Jean Freire, os projetos de lei 1.226-2019 e 2.184-2020 do deputado Zé Reis, o projeto de lei nº 1.265-2019 do deputado Marquinho Lento, o projeto de lei 1.960-2020 do deputado Cleitinho Azevedo, o projeto de lei nº 2.367-2020 do deputado Guilherme da Cunha, os projetos de lei 1.975-2020 e 2.927-2021 do deputado Celinte Citrocel, e o projeto de lei 2.933-2021 do deputado Cristiano da Silveira e outros. A fundamentação do projeto, em análise, propõe a regulamentar a prestação de serviços de enfrentamento de veículo para a realização de viagens em termos de paz em linhas gerais. O texto original define o que seria essa modalidade de serviço, apresenta os conceitos utilizados na proposição, relaciona os documentos de porte obrigatório no decorrer da viagem, impõe responsabilidades e define penalidades ao transportador, no caso de descumprimento das normas dispostas. Alega o autor da proposição que o transporte passageiro realizado sob a forma de fretamento constitui uma realidade que o poder público não pode desconhecer, pois trata-se de atividade de natureza privada que demanda uma intervenção normativa do Estado, para que sejam delineados os limites legais de atuação. Nesta linha, a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, optou que o serviço fretado de transporte passageiro pode ser prestado por parte mediante autorização, particular mediante autorização, diferentemente do Serviço Público de Transporte Passageiro, que pode ser prestado por particular mediante concessão do Estado. Em sua análise, conclui, não haver impedimentos jurídicos para a tramitação do projeto, mas apresentou o substitutivo número um, com o intuito de aprimorar o seu texto original. Nos compete analisar, gostaríamos de pronto, de reconhecer o importante papel do setor de enfrentamento para movimentar a economia e gerar empregos no Estado. Ao mesmo tempo, reforçamos nossos argumentos, já trazidos no momento da análise do projeto de resolução número 109-2021, que propunha a sustação dos efeitos do decreto 48-121 de 3 de agosto e 3 de janeiro de 2021, o qual, por sua vez, disciplinava a autorização para a prestação de serviço de transporte passageiro por fretamento, reafirmando que esse decreto exorbitava o poder regulamentar e os limites de delegação legislativa ao permitir o chamado circuito aberto, no qual os passageiros de cada trecho de viagem poderiam ser diferentes e, ao abrir brechas, para que terceiros intermediassem a venda de passagem individualizada por passageiros. Diferentemente do argumentado por muitos, o conteúdo nele do veiculado era fragmentemente legal por afrontar as previsões do inciso 9 do artigo 10º da Constituição Federal e da Lei nº 7.367, de 1978, que define a forma de exploração do transporte coletivo municipal público e da Lei nº 19.445, de 2001, que estabelece normas para coibir o transporte metropolitano intermunicipal clandestino de passageiros no Estado. Ademais, acabava por favorecer apenas o ramo econômico de intermediação com tendências monopolistas e por precarizar as relações de trabalho de todo o setor de fretamento, além de interferir o equilíbrio econômico do mercado regulado do transporte coletivo público intermunicipal, prejudicando todo o Estado. Em nossa visão, o Estado de Minas Gerais, com amplo de suas competências outorgadas pela Constituição Federal e prevista em seu poder constituinte decorrente, poderia interferir na atividade eminentemente privada do fretamento, apenas com dois objetivos, garantir a segurança e os direitos da vida das pessoas que utilizam esse serviço e ou por elas afetadas, e delimitar o campo de atuação dos atores privados para que esse setor de atividade econômica não interfira no transporte coletivo público intermunicipal, mercado regulado pelo Estado, na força constitucional ilegal, como já mencionado. Tendo isso em mente e tomando como base o substituto número um apresentado pela comissão, que nos procedeu e com o qual, em linhas gerais, concordamos e realizamos com o trabalho de escuta dos setores econômicos e de trabalhadores envolvidos com a temática. A intenção foi buscar a construção de um texto consensual que garantisse a manutenção e o desenvolvimento do setor de fretamento sem comprometer a sustentabilidade econômica e a abrangência espacial do sistema de transporte coletivo público intermunicipal, que possui contratos de concessão vigentes e é responsável pelo atendimento de milhares de localidades do Estado. Procuramos, primeiramente, adequar o texto à técnica legislativa, garantindo uma futura lei com termos transparentes e com dispositivos que evitassem interpretações divergentes no momento de sua regulamentação e aplicação. Por esse motivo, transformamos boa parte dos parágrafos do artigo 1º, do substituto número 1, em artigos independentes. Agrupamos os dispositivos que possuíam afinidades temáticas e adequamos algumas terminologias. Buscamos também incluir no projeto algumas inovações que, no nosso entendimento, darão segurança jurídica, tanto para os transportadores do setor de fretamento como para os usuários desse serviço. A primeira delas é a previsão de que, para prestar esse serviço, haja necessidade de que, autorizatório, aquele que recebe autorização para fazer o fretamento seja uma pessoa jurídica, podendo ser a empresa de qualquer parte ou cooperativa. Consideramos que isso é muito importante para garantir a segurança dos passageiros, pois eles saberão que quem os transporta é uma pessoa jurídica constituída na forma da lei e que pode ser acionada por eventuais prejuízos causados e que paga os impostos e até mais obrigações trabalhistas de seus colaboradores. Julgamos pertinente também definir o prazo mínimo de seis horas antes do início da viagem para o envio da relação nominal dos passageiros, usando como referência o ato próprio do governador previsto no Decreto 48.241, de 30 de julho de 2021, que estabelece critério para a prestação de serviços de transporte fretado em termos de porte passageiro. Ao mesmo tempo, atendendo a pleitos do setor de fretamento, prever uma certa flexibilidade no envio dessa relação ao Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem DR, Minas Gerais, sabendo que, imprevisto acontece, sugerimos um dispositivo que permita que um percentual dos passageiros possa ser alterado e devidamente comunicado ao DR, até no momento anterior ao início da viagem. Incluímos ainda a vedação de comercialização de passagens individualizadas por passageiros intermediados aportecendo. Além disso, definimos quais seriam as práticas não permitidas que caracterizariam uma operação de transporte coletivo público, mercado regulado. Por outro lado, buscamos inovar ao permitir que a documentação parte do corte obrigatório pelo condutor do veículo em serviço de fretamento para ser armazenada e apresentada a fiscalização em meio digital, simplificando e desburocratizando processos para os transportadores do setor de fretamento. Na mesma direção, incluímos uma diretriz no projeto para que o Poder Executivo, no cumprimento de suas funções de autoridade fiscalizador dessa modalidade de serviço, priorize o mecanismo simples e digitais em benefício de todos os interessados e do próprio governo. Optamos também por incluir a obrigatoriedade do documento fiscal, mesmo que de forma digital, exatamente para dar garantia aos usuários, aos transportadores e à fiscalização estadual de que o serviço está sendo prestado de maneira regular. Exceção dessa obrigação é prevista para o transporte de pessoas ligadas diretamente a entidades proprietárias do veículo, exatamente por não haver transação de natureza comercial envolvida. Outro sim reafirmando a proibição de exigir uma idade máxima dos veículos, já prevista no substitutivo número 1. optamos por elencar os veículos que poderão prestar esse serviço, quais sejam ônibus, micro-ônibus e vans. Essa clareza nos dispositivos evita interpretações dúbias e facilita o trabalho tanto dos fretadores como da fiscalização do poder público. Vale ressaltar que permanece no texto que propomos ao final deste parecer, o poder executivo deve regulamentar a periodicidade e os critérios das historias de forma proporcional à idade do veículo. Quanto mais a idade, quanto maior a idade, maiores as exigências para a sua circulação, de forma a se garantirem a segurança dos usuários e, ao mesmo tempo, a viabilidade econômica de pequenos negócios de fretamento. Tal modelo já adotado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, e premia aqueles que realizam as manutenções nos veículos, de acordo com os preconizados pelos fabricantes. Optamos propor também uma atualização no rol das penalidades previstas no caso da realização de fretamento irregular, prevista na Lei nº 19.445, de 2001, que estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no Estado, buscando dar efetividade e fiscalização e aumentar a eficácia da norma hora proposta. Já ao final do texto, que sugerimos, incluímos uma orientação para que o Estado, nas suas ações relativas ao setor de transporte por fretamento, procure fortalecê-lo e induza a formalização das pequenas e microempresas e a geração de emprego no Estado. Concluindo na nossa análise, informamos que o disposto, nesse parecer, se aplica aos projetos e a eles anexado, por semelhança de objeto. E entendemos que o substitutivo nº 2, hora proposto, vai ao encontro dos anseios da população mineira, dos setores econômicos, dos trabalhadores envolvidos e dos usuários, tanto no transporte coletivo fretado, quanto do coletivo público. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 155, 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigindo. Substitutivo nº 2, estabelece normas para a prestação do serviço de fretamento de veículos de transporte coletivo para a viagem intermunicipal e metropolitana. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a prestação de serviço de fretamento contínuo ou eventual de veículo de transporte coletivo para a realização de viagem intermunicipal e metropolitana, depende de autorização do Departamento de Edificação de Estrada e Rodais de Minas Gerais, o DR em Minas Gerais. Parágrafo único, a autorização a que se refere o CAPT tem caráter precário, personalíssimo, intransferível e temporário. Artigo 2º, a autorização a que se refere o artigo 1º será concedida para a pessoa jurídica permitida empresa de qualquer porte ou cooperativo e deverá ser precedida de cadastro de requerente do condutor e do veículo nos termos do regulamento. Artigo 3º, a autorização a que se refere o artigo 1º somente será concedida para o transporte de grupo de pessoas em circuito fechado, sendo obrigatório o envio ao DR da relação nominal dos passageiros a serem transportadas, a qual deverá ser a mesma em todos os trechos da viagem. Parágrafo único, entende-se como circuito fechado a viagem de um grupo previamente definido de pessoas que possua motivação comum, que parte em um veículo do local de origem ao destino e que após percorrer todo o itinerário retorna à origem do mesmo veículo que efetuou o transporte na viagem de ida. artigo 4º a rendição da autorização a que se refere o artigo 1º e o envio ao DR de Minas Gerais da relação nominal dos passageiros a serem transportados deverão ocorrer seis horas antes do início do primeiro trecho da viagem. Artigo 5º a relação nominal dos passageiros a serem transportados pode ser parcialmente alterada e comunicada ao DR até o momento do início do primeiro trecho da viagem no limite de dois passageiros ou de 10% da capacidade do veículo o que for maior. Artigo 6º é vedada a prestação do serviço de enfrentamento de veículos de transporte coletivo de viagem intermunicipal inciso 1 intermediada por terceiros que promovam a comercialização de lugares fracionada ou individualizada por passageiros inciso 2 com características de transporte público parágrafo único são características de transporte público que seja uma vedação prevista no inciso 2 do CAPT inciso 1 a realização de viagens habituais com regularidade de dias horários ou itinerário 2 a comercialização de passagem individualizada por passageiros 3 o embarque ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário e em determinais rodoviários utilizados pelo transporte coletivo artigo 7 durante todo o período de execução do serviço de enfrentamento o condutor do veículo deverá portar o comprovante da autorização emitido pelo DR o documento fiscal referente ao contrato de fretamento e a relação nominal dos passageiros transportados além de outros documentos exigidos pela legislação ou pela autorização concedida parágrafo o primeiro os documentos de porte obrigatório previsto poderão ser armazenados pelo condutor em formato digital nos termos do regulamento ficando o autorizatório e o veículo sujeito a penalidades previstas nessa lei e na legislação aplicável em caso de rescissões de ordem tecnológica ou de comunicação impedirem a comprovação da regularidade do serviço e autoridade competente no momento da fiscalização parágrafo segundo não se aplica a exigência de documento fiscal previsto no cap quando dos transportes de pessoas vinculadas diretamente ao proprietário do veículo artigo parágrafo terceiro na hipótese de fretamento contínua e relação nominal dos passageiros transportados previsto no cap poderá ser substituída por documentos que comprovem o vínculo das pessoas transportadas como contratantes artigo oitavo o autorizatório o autorizatório responde pelas ações e pelas omissões de seus prepostos artigo 9 somente poderão ser utilizados na prestação de serviço de que trata esta lei ônibus micro-ônibus sem limite de idade do veículo parágrafo ônibus regulamento disporado sobre os instrumentos e garantia da segurança do veículo a serem exigidos para concessão e autorização do que se refere ao artigo primeiro das quais serão mais rigorosos quanto maior for a idade do veículo artigo 10 o descumprimento das normas estabelecidas nesta lei ou em seu regulamento enseja a aplicação das penalidades previstas na lei 19.445 de 11 de janeiro de 2011 do Código de Trânsito Brasileiro e as demais normas aplicadas artigo 11 os artigos 6 e 7 da lei 19.455 de 2011 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 6 será aplicada a pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiro ou fretamento irregular as seguintes sanções 1 multa de mil ufentes mil unidades fiscais do estado de Minas Gerais 2 remoção do veículo 3 no caso de fretamento irregular suspensão do cadastro e o cancelamento da autorização emitida pelo DR na forma do regulamento parágrafo único o valor da multa prevista no inciso 1 será duplicado a partir da primeira reincidência artigo 7 nos casos de aplicação de penalidade prevista no artigo 6 os passageiros serão desembarcados do veículo e será recolhida ao depósito o infrator é responsável pelo pagamento da multa taxas e despesas com transbordo dos passageiros remoção estado do veículo parágrafo segundo a despesa com a estada de veículo depósito será de 25 mil feitos por dia parágrafo terceiro o DR ou entidade conveniada poderá se inscrever as multas vencidas e não pagas decorrente da aplicação desta lei no sistema de registro de veículo do departamento estadual de trânsito DETRAN e um sistema de registro de dívidas e de títulos não pagas das pessoas físicas ou jurídicas artigo 12 o processo de submissão concessão e comprovação de autorização a que se refere o artigo primeiro será pautado pela simplificação e pela eficiência priorizando-se procedimentos realizados por meio digital artigo décimo terceiro as ações e políticas governamentais relacionadas com o fretamento de veículo e transporte coletivo terão como diretriz o fortalecimento e a formalização das pequenas e micro empresas e a geração de emprego no estado artigo 4 esta lei entre vigor na data da sua publicação este é o relatório presidente muito obrigado deputado selinho cintro a céu vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação o parecer pelo processo nominal como vota o deputado selinho cintro a céu deputado selinho vota sim presidente obrigado deputado como vota o nobre deputado Duarte Vestir voto com o relator senhor presidente sim muito obrigado deputado como vota o nobre deputado Roberto Andrade registre-se o voto em branco do deputado Roberto Andrade deputado Charles Santos vota sim portanto está aprovado o parecer indago-se algum membro da comissão deseja fazer a declaração de voto ou alguma manifestação ok cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos agradeço a presidência Obrigado.